A celebração da Santa Missa foi em homenagem aos pais no Céu das Artes em Pato Branco. Padre Mário lembrou que a data merece ser celebrada. A responsabilidade que eles têm da sua família, muitos deles também já assumam a voz, segundo os pais. Nós sabemos disso de hoje, a situação da família é assim. Que Deus possa vencer a todos por ter essa oportunidade de engrandecer sua vida através da palavra da Eucaristia. Para os pais da terceira idade, hoje também a voz. As diferenças de ontem e hoje são grandes. E os desafios para quem deseja ser pai são ainda maiores. Seu Osnis Antimbose, com 80 anos, hoje comemora ser pai de 10 filhos e avô de 21 netos e 13 bisnetos. Afirma que toda semana reúne a família para rezar o terço. Nós rezamos o terço da família toda quarta-feira. Toda quarta-feira é reunido. Na geral, é de 48 a 50 pessoas da minha família. Só filhos, netos e por ali vai. E a força da oração ajuda? Ajuda, 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 porque tem aquele dizer que quem é a família que reza unido, unidos viverá. Seu Enoel Pereira, 72 anos, tem três filhos e também concorda que os tempos de hoje exigem grandes desafios para os pais. Hoje em dia não é fácil ter um filho. Hoje, se for colocar um filho no mundo, tem que pensar. Tem que pensar porque hoje é triste. Essas drogas, você vê, só falando em matança e droga. Não gosto de ver as coisas que faz para o pai, faz para a mãe. Isso aí eu nunca gostei.